Fala pessoal que acompanha o meu canal beleza tudo bem com vocês comigo tá tudo bem né graças a Deus e aí Juânia tudo bem graças a Deus estamos aqui na frente aqui da casa dela né como dá para vocês verem aí né e o motivo deste vídeo meus amigos a gente veio ver o berço né que a Gilvânia ganhou de doação né através de uma grande amiga nossa que acompanha os nossos vídeos lá na Califórnia ela mandou um valor de quanto R$ 250 pessoal que ela mandou para estar comprando o berço e a Gilvânia ela conhecia uma pessoa que tava vendendo um berço por R$ 300 aí o rapaz como foi para ajudar ele deixou por R$ 250 e é um berço pessoal que é um berço chamado de berço americano né e a gente vai virar aqui a câmera vai mostrar para vocês melhor né e é isso aí e o Caio tá ali tudo bem Caio vem aqui vou chamar ele para participar aqui do vídeo pessoal que o Caio é uma figura né tudo bem fala fala tá depois dá um pulo aí para o pessoal mais outro cheio de energia né ele e é isso aí aí Juânia vai me falar aqui uma coisa antes de eu virar aqui a câmera me fala aqui uma coisa é o Caio ele ele tá ansioso aí pelo irmãozinho dele tá tá ele já chama pelo nome ou ele quer trocar mesmo o nome com o irmãozinho ele chama pelo nome ele chama né deixa aham perguntar até se esse menino ia nascer logo mãe esse menino ia ser logo não tá perdendo a paciência já né ei Caio vem aqui vem aqui não vai demorar não Caio vem aqui ei vem aqui não vai demorar não viu e é isso aí meus amigos a gente vai virar aqui a câmera a câmera mostrar mostrar o berço aí ele ficou animado com o berço do irmãozinho dele ele ficou ficou disse cadê o nenê se o nenê não tá aqui que a idomina do berço é eu ele quer tomar o berço do irmãozinho dele também e é isso aí pessoal vou virar aqui a câmera né agora sim vou virar a câmera e vou mostrar aqui o berço né e também a utilidade da prateleira né o que a Giovânia colocou na prateleira vamos ver vamos então aguarde aí que a gente vai entrar agora na casa dela para mostrar aí para vocês né pronto meus amigos virei a câmera é vamos falar um pouco antes de entrar dentro de casa aqui sobre esse batente né é a gente vai fazer um modelo de rampa tá para não ter perigo né de a pessoa não topar pegar aqui e acabar caindo né fazer uma rampa para cá deixar ele assim ó uma rampa para cá até porque tá um pouco alto fazer tipo uma rampazinha modelo de rampa para cá para cá também ó esse lado aqui e esse lado aqui também um modelozinho de rampa né fica melhor né Giovânia um modelozinho de rampa aqui ó fica melhor né e agora a gente vai mostrar o berço né eu sei que tem muita gente aí que está bastante curiosa né para ver o berço aí do bebê né do Kaique né tá aqui o Caio ó e aí ó cheio de energia né ele como é a dança e faz a dancinha aí de novo pessoal vai a dancinha não a dança e a dança e aí chega foi feliz é menina aí tem muita energia né é uma figura né e esse é chamado berço americano né é aquele berço que tira a lateral e e junta com a cama é é ele faz de aí você pode tirar essa bicha aqui né a fazer como cama ou então se caso eu não quiser ficar me levantando né aí tira só essa parte deixa essa né aí tira essa parte e cola mais para a cama para pegar só o neném aqui de lado e botar entendi para facilitar né e como vocês estão vendo aí ó é a cama ela ficou naquele sentido ó cabeça para cá pernas para lá como vocês estão vendo aí ó e o Caio aí jogou o chapéu dele não foi Caio esse boné aqui é o que tem as orelhinhas é e as pernas tá para lá ó e o espaço aqui ficou bom né não foi Giovanna eu vou fazer aqui a demonstração entrando aqui dentro de casa para o pessoal ver ter noção né de espaço para vocês verem aí aí hoje pessoal tá um dia que tá ventando muito mas vamos lá vamos entrar entrando aqui ó vocês vão ver ó que do berço para o guarda-roupa tem tem mais de um metro pode ter certeza que aqui tem mais de um metro eu acho tem com certeza tem eu acho que tem um metro desse guarda-roupa para cá deve ter um em 30 ou então em 20 então a passagem aqui ok né nada apertado agora vamos ó para cá como eu falei onde tá o berço para cá o guarda-roupa dela aqui deve ter um em 30 né então ó não ficou nada tá apertado né não e a cama ter ficado nesse sentido da cabeça para cá e as pernas para lá ficou legal demais também não ficou muito perto do botijão como vocês estão vendo aqui dá uma diferença de é do botijão para ele um metro né só olhando assim a olho sem trena sem nada sem régua a gente sabe né que com certeza tem um metro né tirando aqui ó da ponta da cama né não tô tirando a medida do pano porque o pano ele só tá aqui mas tirando a medida aqui ó da ponta da cama para o botijão dá é mais de um metro né Giovanna e aí ó não ficou tão perto e tá espaçoso a gente pode andar por aqui ó de boa achar aqui não ia dar certo desse ali né é a noção que a gente a gente tinha que não dava né e aí faz a demonstração aí Giovanna assim andando por aqui né para o pessoal ver é que o espaço né olha aí pessoal ficou bom né agora vai para lá e assim ó o pessoal viu ó aí ó né nada que que seja incomodável para pessoa né que a pessoa pessoa se acha no lugar apertado né né ficou bom e bonito também né bom e bonito né porque a gente olha eu não mostrei muito bem o berço eu vou mostrar agora tá pessoal é uma coisa de cada vez né primeiro a gente faz as demonstrações né para o pessoal ver e ter a noção de tamanho para ver se não ficou ruim já já mostrar prateleira aí pessoal já já principalmente a prateleira de cima da conta que é a do bebê né ó vou mostrar o berço um berço agora ó um berço que saiu por 250 reais foi um presente que quando a gente compra uma coisa muito boa nova e a gente compra muito barato é a gente chama de que foi presente é porque não que a pessoa deu de presente mas pelo preço baixo que foi né Giovanna e até que ele me deu o rapaz que me vendeu ele me deu as capas aham as capas né três capas e mais três mais três panos de botar em cima com os bichinhos travesseiros aham graças a Deus né foi aí aí me dá o ninho que se chama ninho o ninho né também é aquele outro que tá no que ele não deu para trazer hoje é foi e esse berço o valor dele a média é de 800 a mil reais a média do preço dele novo na loja e pessoal ele tá tá novo 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 eu vou tentar mostrar ele em detalhes aqui para vocês eu vou tentar postar este vídeo na melhor qualidade possível para vocês verem aí ó que ele não tem nenhum amassado não tem nenhum quebrado não tem nenhum descascado que tem uns que se descasca né ele não tem nenhum descascado ó ó bem lisinho bem branquinho ó ó bem parafusadinho ó tem aqui essas essas tampinhas proteçãozinha vou mostrar o colchão já já para vocês olha aqui pessoal bem branquinho ó que coisa linda que coisa nova parece que a gente comprou foi da loja e eles vieram entregar aqui e montar não foi que parece ter acabado de sair da loja né é novo né ele falou quanto tempo ele usou rapaz o neném dele não usou nenhum bem não que ele disse ah então é novo novo então vamos dizer que é novo quer dizer que o né daí ela tem um ano e sete meses aham mas logo não aguentou ficar dentro do berço por muito tempo né entendi é tem criança que não se dá com berço muitas das vezes as pessoas quando a criança não se dá com berço a pessoa coloca é roupa as coisas né mas que se ele não se der eu faço como cama ele tem que ficar é como cama também né porque esse daqui dá para fazer como cama né é e ele tem esse ferrinho aqui de botar um mosquiteiro um mosquiteiro é ó o ferrinho do mosquiteiro pessoal ó ferrinho tá um mosquiteiro que maravilha e que lindo e o colchão agora é o colchão não posso esquecer de mostrar para o pessoal mas tá impecável pessoal aqui ó a qualidade desse berço tá né ó olha aí pessoal ó o colchão colchão novo 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 ó novinho da folha olha aí ó colchão novo ó tem até tipo esse efeito de plástico em cima né tem olha aí ó aqui esse caso é o neném fazer xixi assim como é só o plástico ó como vocês estão vendo ó plástico aí dá para limpar mais facilmente né não vai acumular xixi não vai ficar manchado né ele tem esse plástico aí a história é outra né Giovanni ó já já a gente vai montar como ela falou tem umas e naquele enxoval também né a gente com certeza a pessoa que fez a doação daquele enxoval para você ela vai assistir esse vídeo ela vai ficar muito feliz de ver o que ela lhe presenteou aqui neste berço já já a gente vai colocar para fazer a demonstração para o pessoal né vou pedir aqui o apoio da minha esposa também para ajudar aqui a montar tudo direitinho aqui e com aquele escuro de berço que eu ganhei vai ficar muito bonito porque eles já são bonitos né aí com esse berço aqui vai dar legal vai ser legal demais é é e pronto meus amigos terminamos né e o berço agora ele tá com as proteçãozinha né com os travesseirozinho graças a deusa e já dá uma diferenciada né a gente mostrou sem é sem a colchazinha né colchão do do berço para a gente mostrar o colchão né e aí a gente primeiramente mostrou ele sem né sem os acessórios né mostramos sem os acessórios agora tá com os acessórios para vocês verem ó a maravilha que ficou e como eu falei eu acredito que a pessoa que assistiu esse vídeo ela vai ficar muito feliz de ver né que graças a Deus pessoas maravilhosas mandaram então é Deus enviou né uma pessoa maravilhosa lá da Califórnia para lhe doar né o berço né e colocou também esse grande amigo para tá vendendo esse berço que saiu muito barato né comparado o preço dele novo na loja né de 800 a mil reais né e vender por 250 reais foi mesmo uma ajuda né e tá aí meus amigos eu acho que vai pegar até uma verdade no vídeo mas é assim mesmo mas vamos ver aqui a qualidade do berço sensacional vou mostrar de todos os anos para vocês verem aí ó a maravilha que ficou o caia ali é uma figura né né ele passou tempo brincando né com esse brinquedo ali dele e aí nem fala nada e aí sai meus amigos olha aqui ó ali tá o travesseirozinho dele né do bebê e combinou bastante viu essa é essa colcha né do berço aqui com a cor ó aqui é um protetorzinho muito lindo ó eu tô muito lindo e aí sai mostrei de todos os ângulos agora a gente vem para cá porque eu vou mostrar desse ângulo aqui né e agora é peraí olha aí pessoal a felicidade dela aí ó graças a Deus né Giovanna você esperava não quem tem fé em Deus e espera sempre alcança né Deus abençoa né e agora ó acabei até filmando a prateleira antecipadamente né eu ia filmar já já mas já que pegou no vídeo agora e agora vamos para a parte aqui da prateleira né vem aqui Giovanna agora aqui próximo aqui da prateleira né como vocês estão vendo aí ela já colocou um paninho né na prateleira ó colocou um paninho e colocou as coisinhas do neném né do bebê e como vocês estão vendo a utilidade que teve a prateleira ela encheu dos produtos que ela ganhou né e até alguns ela conseguiu comprar né mas muitos ela ganhou de doação como tem um lencinho algumas coisas né e como ficou lindo e combinou né com a cômoda do bebê né que aqui dentro tá cheio de roupinha dele né graças a Deus e a Giovanna tá muito feliz né pelo que dá para ver a felicidade dela agora só falta é a encanação da água né para tudo para tudo melhorar né para instalar a água para cá né e a gente vai assim quando tiver água aqui garantido a gente vai é se Deus quiser com a ajuda dos nossos amigos inscritos né conseguir fazer o suporte para colocar a sua caixa d'água né que é interessante também para você começar a utilizar o seu chuveiro a sua torneira o seu tanque né e ali onde tá o tanque o seu tanque a gente vai não vai mandar baixar o tanque a gente vai colocar um drag um degrauzinho para entendeu né um degrauzinho aí vai ficar melhor para você pode ser também né pode a gente vai colocar um degrauzinho né para não tá tirando a pia e quebrando e baixando aí colocar uma torneira daquelas né nos próximos vídeos a gente já vai fazer isso mas é estamos aqui para agradecer a Deus primeiramente e depois as pessoas maravilhosas que fizeram aí as doações e este berço tá aqui graças a Deus primeiramente e a essa pessoa maravilhosa né e esses inscritos também né que vem fazendo acontecer né e aí eu queria que a Giovanna só mandasse um recado um especial para nossa amiga né que fez a doação do berço né que ela mandou 250 reais para gente encontrar esse berço maravilhoso que tá aí ó o berço aí muito lindo né e agora pode não tem o nome dela né se ela não quis se identificar mas muito obrigado por mandar para mim o valor do berço de 250 que deu para mim ele procurou o Arthur procurou também o berço né só que aí eu consegui e ele tava me oferecendo várias pessoas o rapaz que me vendeu o berço por 300 já que ele me conhece há muito tempo por amizade ele me vendeu por 250 e veio deixar e montou aqui mesmo veio deixar montou me deu me deu as três capinhas do coisa e outros pães de cima do berço foi e é isso aí né eu acredito que a nossa amiga que tá assistindo esse vídeo tanto a que deu o enxoval para você mas como a que deu o berço elas estão muito felizes agora né tá e aí manda um abraço aí para elas aí ó um abração forte cara e é isso aí eu vou deixar o vídeo fiquem todos com Deus um forte abraço para vocês e até o próximo vídeo prateleira aqui tá uma maravilha antes eu finalizar vou mostrar essa prateleira aqui ó ela já colocou até alguma coisa aí em cima né e a gente aqui de baixo pediu para o rapaz passar uma mão de carro acredito que tem que passar outra para ficar branquinho assim como a parede ó né vai ficar maravilhoso né né Giovanna você já tem um plásticozinho para colocar ali naquela prateleira ali pois é aí se a gente conseguir a gente já traz para você poder utilizar a prateleira se Deus quiser né dá só um tchau para câmera aí ó tchau